Então o Inside era um negócio muito experimental aqui no Brasil, mas já mostrava, quando conversaram comigo, já não sabia das políticas internas da Microsoft, mas já era aquela coisa de a gente quer tentar aproximar um pouco mais a comunidade brasileira, né? A gente quer tentar, né, chegar pra essas pessoas e mostrar o que é o Xbox One. Talvez uma tentativa já de você tirar aquela coisa que o Dom Métrico colocou lá no anúncio. Mas... de coisa por dentro mesmo, de estratégia de marketing que eles iam fazer, eu sabia mais assim, de vez, pra tipo, ó, vamos fazer um evento pra anunciar tal coisa. Quando o Fui Spencer tava programado pra vir em 2015 na BGS, e eles fizeram, né, a... meu Deus, Noite da Comunidade? Como é que era? O FanFest. O FanFest. Quando eles fizeram a FanFest, porque a FanFest do Xbox já é um negócio tradicional de E3. E eles faziam com o pessoal de lá de fora, não, vamos trazer aqui pro Brasil, vamos trazer o Fui Spencer. Aí a gente sabia, assim, com uma certa antecedência justamente pra programar conteúdo e tudo. Então... Dessa parte, estratégia de marketing todo, não ficava sabendo de muitas coisas. Principalmente porque a Matriz era gringa, né? Aqui no Brasil nós éramos meros representantes das decisões tomadas lá de fora. O que a gente conseguia decidir era como trabalhar com a comunidade só executava, né? Executar e assim dar um pouco mais de sentido às vezes. Porque certas estratégias que eles usam lá fora talvez não fizessem muito sentido aqui. Claro. Então, acredito que o Fênix também era uma coisa parecida, né? Você ficava por dentro das decisões, mas não... Não, mais ou menos porque eu trabalhei mais com o braço de PR, né? Da Xbox. Inclusive, eu não sei se... Eu acho que ninguém sabe disso, mas um dos maiores mercados da Xbox no mundo é o México. O México é gigante. Inclusive no México eles são maiores que a Playstation. No México. É um dos poucos países que eles são maiores que a Playstation. Eles conquistaram muito o México. E aí o México... Eu não sei se... Eu não tenho certeza mesmo se eles são maiores que a Playstation. Mas se não são, eles são pau a pau, entendeu? É muito grande no México a Xbox. E... E... Portanto, é um país muito importante pra marca. Eles dão muita oportunidade pra o mercado mexicano, entendeu? Sim. Muitas coisas acontecem. Ah, ações grandes, os veículos são bem privilegiados. Então é um país muito importante pra eles. É os Estados Unidos. É o principal, né? Claro. E o Brasil... Eu não sei se ele tá terceiro, quarto, principal, mas ele é um dos mais importantes. Porque justamente, né? Eles não têm penetração grande no Japão. Eles têm pouco na Europa também. A Europa, a Playstation domina muito. É. A Playstation também é muito grande na Europa. No Japão é quase nulo, né? É só Nintendo e Playstation. Na Europa até tem um pouco de Xbox, mas eles focam mais nos Estados Unidos e México. É. E a América do Sul. Até então, eu sabia que o que entre muitas aspas, né, salvava o que eu queria dizer o termo aqui, mas o que coloca o Brasil no mapa ainda, no radar pra Spencer vir pra cá e tudo, é porque o Brasil fala português. Então, você pega os outros países da América do Sul, a Argentina, é tudo espanhol. Então, acaba ficando centrado as coisas mais no México, né? Na questão de PR, né? Da Public Relations, né? Que a gente fica falando PR, desculpa, gente, tem alguns termos que a gente tá acostumado e que às vezes, né? Desculpa. É, mas... Sim. Sempre centrado no México. Inclusive, tiveram alguns eventos, acho que foi o lançamento do Gears 4, não lembro, que foi no México. Inclusive, eles deslocaram alguns veículos brasileiros pra cobrir o lançamento que eles estavam fazendo, mas no México, de Gears of War. Inclusive, várias reuniões que eu tinha era com a equipe do México, que cuidava da equipe do Brasil. Então, rolava muito isso. Cara, muito legal que vocês estão comentando porque... Acho que você começou bem, Dava, na gente voltar um pouquinho, né? Entender um pouquinho a história do Xbox. E já fica a primeira dica. Tem... E já fica a primeira dica. E já fica a primeira dica. O que é isso?